Caramba, mano. A mulher virou um capeta. Tem que achar um modo de atravessar aqui. Deixa eu ver só o local que a gente tá. Nossa, destruiu tudo, eu acho, o castelo. E agora? E agora? Ó, tem um lugar ali que a gente não foi. Vamos tentar ir agora. Vira aqui já. Agora a gente vai só reto. Só retão, só pega o retão. Vamos ver se é pra cá mesmo, né? Mas que caramba! Vocês tão folgados, né, ultimamente? Cai aí o palhaço. Falta de respeito. E... Não, não vou pra Dark Realm agora. Temos coisas mais importantes pra fazer aqui pra Dark Realm, né, guys? Vou salvar. Ah, é? Será que ela deu pra mim o... Ah, deu. É isso que eu ia perguntar. Se... Se ela tinha passado pra mim o negócio. Gasta munição à toa não, fiote. Agora que a gente sai do castelo. Agora que a gente sai do castelo. Tem dois locais. Então o que é? Aqui, ó. Ih! Ó os bichos vindo. Tá salvo, querido. Deixa eu ver se é mais alguma coisa. Por enquanto não mostrou nada. Ahn, parece que tem que colocar alguma coisa aqui. Ahn. Vamos ver como que a gente vai fazer pra fazer. Ahn. Vamos ver. Vamos lá pro outro lado agora, né. Vamos ver. Vamos lá pro outro lado agora, né. Ahn. Meu Deus do céu Como vocês são chatos Esses bichos não aprendem Tem que ficar parado pra atirar Pegamos bala Quer dizer que vai ter arma no jogo É pra cá mesmo Opa, não, tem um negócio azul ali Que eu passei Volta Tem uma parte azul Que eu passei aqui Ah, precisa estar nível 3 Velho Sorte que eu tô O panorais Se duvidar Já deve estar até nível 3 Vamos descer de novo Conversar com Ah Aqui vai ficar Dark Helm Já, já ouvi já Ai meu Deus Ele vai ficar falando isso daí Deve ter um save aqui Eu acho que eu vou voltar Ah, lá no começo será Só por causa do save Vou voltar lá Meu Deus O caminho é totalmente diferente Tô fazendo Mas deixa eu ver Chega Já brincou demais E as chaves Não serve pra nada aqui Ah, beleza Tem que voltar pro castelo Então Será que aqui dá? Só quero salvar Ó, tem uma coisa aqui também Nível 3 Aí sim Ah, e é só com o poder do Do game É, do game manão, né Tem que estar nível 3 Fiz o... A esfera A esfera, velho E depois vai faltar O level 3 com A outra lá, velho Pegamos uma staff agora Tá faltando a cabeça Da estátua Será que é a staff lá Que a gente precisava? Eita Muito bom Isso ajudou pra caramba Bora voltar lá Tentar colocar A staff que a gente pegou Vou tentar colocar lá Opa Eu acho que a staff é aqui Acho Não é a staff aqui Não é a staff aqui Uai Eu pensei que era ou não era Eu fiz a limpa Todos os bichos aqui Tem mais ninguém aqui Pra mexer ao soco De tanto que eu tretei Agora vai Agora vai Finalmente Finalmente Toma aí Toma aí Roadkill Isso aí Ele não matou Todo mundo não Mais um Florite E é isso Agora a gente vai Seguir adelante Olha quanto Meu Deus Cabeça de estátua Eu sei onde Coloca isso Já Mano Eu usei o poder de fogo Aqui Ai ai Levanta Eu vou morrer Nossa velho Sobrecundo de vida Sai capeta Peguei a espada Que tinha que pegar Que tinha que pegar Cai bicho Agora pegamos tudo Tudo que a gente queria a gente pegou aqui A cabeça lá a gente sabe onde colocar Agora vai dar bom Já dá pra gente upar também A arma Nossa Tem que matar esse aqui primeiro Só abortar Agora a gente Já voltou pro caminho Nossa primeiro Vamos Fazer um enhança aqui Nesse aqui O Araxo eu acho que vai precisar depois Tenho quase certeza Se não nem tava tentando o pai Vamos salvar agora A gente pegou a cabeça lá Da estátua lá Então vamos voltar lá Espero que apareça bicho agora Alô bichos Cadê vocês Era outra Minha saída aqui Bicharada sumiu do mapa Cara Aqui Cadê Sem cabeça Toma sua cabeça de volta Pronto Opa Um balzito Sempre bem-vindo Né Matchlock Agora sim Agora sim Agora a gente tá armado Tá os dentes Queria saber se Ah tá Já lembrei Eu já peguei tudo Que era pra pegar aqui Agora falta A gente tem que voltar Por aqui Não Do outro lado Agora a gente tem que voltar lá Colocar A staff lá Que a gente pegou Outra staff né Porque a Que a gente Pegou lá Não valeu de nada Dá até tristeza Vamos testar A nossa pistola Aqui ó Só um tiro E acabou munição O que eu achei Zoado do jogo É esse negócio Que você tem que parar Pra trocar de arma Não pode fazer Movimento Ah Vamos colocar o item Cadê Isso Espada de decoração Pelo menos a gente Não deixou nada Pra trás Agora Tem tudo Glimmering Waters É o nome da conquista Que a gente conseguiu Vamos lá Vamos lá Dei-me sua energia Tem um Que é verde Aqui ó Certeza que é nível 3 Verde É nível 2 Não pode ser O jogo foi Gente boa Jornal 6 Ok Aqui é uma porta Será que O garoto Mais balas Aí sim Talismã Então Agora a gente tem Uma chance De reviver Se tudo Na causa Estiver perdido Tem outra porta Aqui que não foi Eita Ó o maluco Vindo Ó o folgado Ó o folgado Ah mano Você tá de brincadeira Toma Toma Aqui a gente vai ter Mais portas Então O bom é voltar Amanhã Amanhã vai ser Meu aniversário Parabéns Lobito Tudo de bom Mano Feliz aniversário Adiantado Já então Ah Ah eu não Eu não vou conseguir Passar aqui Não 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 tem nada Que me ajude Nada Que me ajude Então é por aqui Guarda o talismã Para o chefe Final Beleza Nossa Nossa mãe Dá até dó Do bicho Agora Mais balas Ai ai Ô ô ô ô ô ô Tá meio errado Isso daqui Tem mais uma sala Ali Depois eu vejo Eu vou continuar Amacetando Todo mundo Porque Aqui é uma sala Única Então vale a pena Vim pra cá Primeiro Mais bala Mais um livro Opa Agora sim Agora a gente tem Um mapa Nossa Que lugar Gigantesco A gente pode continuar O caminho Da roça Peguei os dois ainda Já vou pegar Você aí em cima Ô safado Caramba Tá vendo Magic 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 Deuel Já vamos usar Aqui o Magic Deuel Ainda não vou usar Essas 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 Coisinhas Que eu tenho Aqui Tem uma porta Lá embaixo Que eu só vou conseguir Level 3 Calma aí Já tem um level 3 Já Não Araxo Falta um pouco Eu tenho que achar Um save Aqui Eita Ó o bicho Vê com tudo Mais uma pedra Ó os caras Mano Para de atacar Mais um Power Deuel Aumentar A nossa vida Demonia Que vitality Eu acho Que foi O máximo Que A gente Vai conseguir Subir É isso Caiu Caiu Esse foi Figura Olha A lua Precisava achar Um save Point Agora né Nice Não ouse levantar Aqui tem o que? Tem um lago Tem uma porta Aqui Tem uma porta Do outro lado Ah Essas portas É para ligação Pega o peixe Ah não dá Não dá para abrir Devia dar para abrir Do outro lado Tipo o Resident Evil Ô bicho chato Aí ó Seu fim É esse Tem mais alguma coisa Aqui Tem mais alguma coisa aqui Para cá Tem um cara ali Tem outro aqui Tem algo aqui E se eu cortar aqui Dá para cortar? Ah não Foi meio Mais que Mais que Mais que Mais que Deu Mais que Tá faltando Ainda Vamos Vamos de barquinha agora É, aqui vai ter treta, hein Prepara que agora é a hora Ó, é um campo gigante Great Ball Ah, a gente já está acostumado a matar esses bichos Ah, a gente já está acostumado a matar esses bichos